Bom, aqui na Puntfly, né pessoal, Puntfriulier, o Jonas acabou montando os bicos aqui, tá pessoal? Não achemos os conectores, tá? Tentemos em tudo que foi lugar, não achemos. Deu um vazamento de gasolina no cano aqui, mas o Jonas já, acho que já resolveu. A gente vai deixar carregar um pouco a bateria aqui, ela deu uma murchada aqui nas outras, né? Aí depois é só botar o caninho no lugar lá que o Roger botou, beleza? Depois nós vamos ver o funcionamento dela aí, pra ver se ficou redondinho, como tem que ser, beleza? Vamos lá na Puntfriulier aqui, pessoal. Barulhinho chato, né? Ficou faltando, tá? As coisinhas dos bicos aqui, aqui a gente botou o... O... O snorke aqui, né? Tá com a minha neta. Ó, já ligou a luz aí. Tá? Ficou certinho. Tá fazendo bastante fumaça lá, pessoal. Porque... Porque lavou a surdina por dentro, tá? Eu nem quero acelerar muito ali pra não... Porque ela não fazia essa fumaça aí. E outra coisa, isso aqui tudo é gasolina, ó. Olha aí, ó. Essas manchas aí foi gasolina que vazou ali pelas forestinhas que tem no escape, né? Porque tava muito banhada. Né? Então com essa... Por isso que eu acho que... E ela tá fria ainda, eu já desligou ela agora, né? Deixar ela esquentar um pouquinho mais, a gente não quer acelerar muito. Outra coisa, eu vou falar com o Roger pra ver se ele não quer trocar esse óleo aí de novo. Tá? Eu já tinha comentado com ele. Ver se ele autoriza trocar o óleo. Porque essa gasolina deve ter passado pro óleo, tá? Então não é muito bom a gente ficar acelerando muito esse carro aí com óleo. E outra coisa, essa fumaça aí já não tá me agradando muito, tá? Pode ter afinado muito o óleo e ele tá passando pelos anel. Vamos dar uma olhadinha no óleo dela, Jonas. Pra ver como é que tá o nível. Se o nível estiver muito alto, a gente já para. Não deixa nem ela esquentada. Isso. Olha só a fumaceira que tá fazendo. Tá bom aqui, pessoal? Fica contra a claridade lá, né? Fica ruim, né? Mas aqui, ó. O óleo lá também tem claridade. Então não tem o que fazer. Mas tá aí, ó. A gente soltou o óleo aí no latão, né? Da caminhoneta do Roger. A gente vai botar novo, tá, pessoal? Porque... Olha só, tá bem fininho, olha. Não sei se vocês conseguem ver. Eles pegando. E quente também. Ih, tá queimando o dedo. A gente vai trocar aqui. Deixa escorrer bem. Vou deixar o meio-dia todo aqui escorrendo. Vamos ver se a gente consegue tirar essa... Esse óleo bem... Deixa bem sair bastante óleo ali. Deixa bastante tempo ali. Até parar de pingar, né? Vamos deixar aqui, né? Não adianta deixar muito tempo aí, né? E aí a gente mostra pra vocês. Vou ver se eu troco o filtro também. Deixa eu ver onde é que tá o filtro. Ele pediu pra trocar o filtro também do carro. Seguindo esse lado. Isso, tá lá em cima o filtro. Vamos ver. Depois a gente tem que baixar aqui pra... Pra conseguir chegar no filtro lá. E outra coisa que o Roger pediu medir a pressão do óleo do... do motor, tá? Pra ver que pressão tá o óleo do motor. Que ele tinha a curiosidade de saber disso aí. Pra saber a saúde do motor, né? Então vamos fazer isso aí pra ele também. Depois aí a gente mostra pra vocês. Na pátina. Bom, aqui pessoal. Já botei... Já botei o filtro no lugar. Fechei lá embaixo. Pra não ter erro, né? E coloquei... A ferramenta aqui, tá pessoal? Então... Tá lá conectada a ferramenta. Aí ó. Saiu sangue das mãos aí. Porque o cara mete a mão. Minha mão é muito grande. Não cabe ali, tá pessoal? Aí a Rosa enfiou os dedinhos ali. A mão da Rosa é menor. Aí colocou, né? Que inveja, né? Fazer o que, né? O mecânico tinha que ter a mão grande assim. Forte. E mais outro braço com uma mão pequena, né? Pra caber nos buracos. Mas... Deu certo. Vamos... Vamos meter o óleo aqui pra dentro. O filtro que eu botei, pessoal. Tinha um... Um filtro ali. Tem que gastar ele, né? Mas é excelente a marca também, né? Da Miley, né? É... Indiscutível, né? A qualidade. Mas o que eu tô usando aqui na mecânica... A mecânica mesmo é a da Manfiltros, tá? Esse aqui é porque tava ali... É o último do estoque velho, tá? E o resto aqui tudo é Manfiltros. Então, vamos meter aqui o óleo... O óleo também, tá pessoal? A gente só tá usando uma... Uma marca só aqui que é a Móbil, tá? Também dispensa comentário, né? Óleo excelente aí pra... Pra colocar. Então a gente tem a... A placa ali... De Móbil. Aqui tem... Móbil Super. Beleza? Pronto aí. Só meter aí os três litros e meio. E tudo certo. Aí pessoal, Hatt ligado aí. Olhinho já colocado novo, né? Filtro novo. E aqui ó pessoal, tá fria a caminhoneta ainda. Mas nós estamos com... Exatamente... Onde tá piscando a... A luzinha vermelha ali. Quatro bar, tá pessoal? Exatamente quatro bar. Bom... Bom sinal. Tá? Então agora a gente tem que esperar. Dar uma aquecida nesse óleo. Tá? Dar uma aquecida nesse óleo. Deixar ela ficar quentinha. E aí sim a gente... Ver o quanto caiu. Tá pessoal? Pressão de óleo é em tempo de... É... Temperatura de trabalho. Beleza? Aí depois eu tenho que... Fechar isso aqui direitinho. Eu vou subir ela e vou... Dar uma olhadinha no filtro de combustível. Que o Roger me ligou agora há pouco. Ele disse que... Cristiano, quem sabe troca o filtro de combustível também. Então vamos ver ali qual é que é o filtro. Aí de repente se a gente estiver em casa aí... A gente já faz a substituição. Bom, aqui pessoal. Funcionando certinho. A Rosa vai ver se consegue o filtro. Eu fui olhar lá de baixo. Mas olha aqui onde é que é o filtro. Bem na cara do gol. Bom, aqui o que interessa pra nós aqui é o seguinte. Olha só como baixou aí agora pessoal. Tá? Tava aí uns 4 kg. Tava aqui em cima ó. Olha só onde é que foi aí. Tá? Foi pra 1 kg. Acelera, Anto. Onde eu vou botar... Beleza demais. Eu vou botar 2.000. 2.000 RPM. Olha aí ó. Perto de 4 kg. Tá vendo? Perto de 4 kg. Tá botando 2... Tá botando 2.000 giros aí. Beleza. Tá pessoal? Então agora é só tirar, esperar esfriar, né? E tirar o bicho de cima ali. Quando eu tirar aqui a... Trocar aqui o filtro. A gente faz a... A troca aí da... Da ferramenta. Pelo... Pela cebolinha aqui. Tá? Essa cebolinha aqui é de fuca, tá pessoal? A gente chama de cebolinha, né? A gente chama de... Pode desligar aí ó. A gente chama de... Nome certo é interruptor do óleo, né? E isso aqui é o que faz a... O controle da lâmpada lá dentro. Tá? É... Uns chamam de cebolinha, né? Outros chamam de... De... De vários nomes. Beleza? Aqui já fizeram um... Aqui já fizeram um flange aqui. E é isso aí. Beleza? Bom dia, bom dia pessoal. A gente não... Recente entregada a caminhoneta aí pro Roger, né? Deixa eu contar a história pra vocês aí da caminhoneta. Como vocês viram, tinha um bico, né? Mijando aqui, né? Tava trancado, aberto, né? Enchendo um cilindro de combustível. E a gente fez a parte de bico tudo aqui. A gente entregou a caminhoneta pra ele funcionando 100%. Tá? 100% a caminhoneta. Só que ela veio a dar problema, tá pessoal? Ruim... Ficar... Na partida ficou... Atrapalhando bastante. Foi pra um ponto que ela não pegou mais. E aí o Roger trouxe ela pra cá. Ah... O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Passar aqui pra vocês. O Roger... Ah... Ficou empenhado com a caminhoneta sem gasolina, tá pessoal? Ele saiu daqui, logo ficou sem gasolina. Não conseguiu chegar até o posto. Por que que aconteceu isso? Porque o marcador de combustível não tá funcionando. Então a gente deduziu que tinha gasolina pra ir. E acabou ele não conseguindo ir. Tá? Mas a gente resolveu rir. Peguei a caminhoneta. Fui no posto de gasolina. A gente botou num galão. Trouxe e fez a caminhoneta funcionar sem problema. Aí ele foi pra casa. Depois, no outro dia, ele passou um feedback pra mim que a caminhoneta ficou maravilhosa. Ficou bem melhor do que era. Ele disse que ela era... Tinha uns que ali que melhorou bastante, tá pessoal? Pra encurtar a conversa e não fazer ficar muito grande. Beleza. No outro dia ele ligou. Acho que foi no outro dia ele ligou. Dizendo que a caminhoneta custou um pouco a pegar. Ficou bem atrapalhada. E por aí. A gente já sabia, tá pessoal? Que tinha problema no arranque da caminhoneta. Tá virando muito pesado. Muito pesado mesmo. Ontem, tá pessoal? Ontem eu não consegui gravar pra vocês aqui. A parte aqui da caminhoneta. Eu não consegui gravar. Porque... Porque tava muito puxado. Tava terminando os outros serviços ali. Mas muito puxado mesmo, tá? Então a gente fez o teste. Até foi o Jonas que fez o teste aqui na corridinha. E o Antony começou a tirar o arranque. Até ajudei ele. Porque o arranque é bem complicado tirar dessa caminhoneta. Fora, né? E o Jonas fez o teste aqui de queda de tensão. Abaixo de oito. Deu sete e qualquer coisa, tá? Então é muito baixa. Ela tava dando uma queda muito grande. Isso desprograma o módulo, tá pessoal? Cada vez que você bate arranque e cai essa tensão. Dá um colapso aí na... Em qualquer carro com injeção eletrônica. Não é só na caminhoneta. Tá? Então a bateria tem que estar sempre boa. A bateria dele é boa. A gente julga uma bateria boa. O problema tava no arranque que tá roçando, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que que é o arranque. A gente já tirou o arranque aqui fora. Deixa eu virar aqui. Tá? Aqui tá o arranque da... Bonitona, né? E olha só aqui. Olha só a folga que tá isso aqui. Tá? Tá carcasseando ali já, ó. Pegando na carcaça aqui. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar o arranque aqui. E resolver esse problema aqui primeiro. Porque assim, ó pessoal. Eu não tenho como ficar mexendo na caminhoneta. As velas tão bem pretas. Como se tivesse afogada a caminhoneta. E de repente é afogada, né? Porque ela... Cada vez que pega aqui, né? A gente nem chegou a esquentar aqui. Bateu o arranque duas vezes. Quando vê, ela afoga, né? Ela afoga porque tá desregulada. Né? Ah, Xantan, então tem que regular? Não. Ela faz isso sozinha. Né? Ela faz isso sozinha. Ela se regula automaticamente. Né? Ela colhe as informações e se regula. Cada partida que dá que ela faz isso. Ela perde... Ela perde... Ela perde todas as informações do módulo, né? E dá um reset, assim, no módulo. E começa a fazer tudo de novo a programação. E isso vai gerando falha, tá, pessoal? Falha interna dentro do módulo. E o módulo faz de novo, tá? Porque ele tá entendendo que há um problema no carro. Né? Porque toda vez que ele vai entrar em funcionamento tem problema, né? E vocês sabem que a gente liga o carro, anda um pedacinho, desliga de novo. E por aí vai. Beleza? Então, a gente vai resolver o problema do módulo. E daí vai ver como vai funcionar a caminhoneta aí. Pra gente ter certeza que não é só... Que não é isso que tá acontecendo. Eu acredito que seja isso aí que tá acontecendo, tá, pessoal? Então, é isso aí. Há pouco tempo nós pegamos uma... Uma Montana com um problema de bateria. Não era a Rank, né? O problema dela era a bateria. E resolveu o problema da caminhoneta só na bateria, né? E ela tava dando umas panes no... Acendendo luz de injeção. Não, aquela... Aquela coisarada toda. Beleza? Então, vamos fazer o arranque aí. Pra ver o que que nós... O que que nós... Acerta ou... Não acerta. Mas igual tem que fazer o arranque. Beleza? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma